Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console e smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. Bora fazer o evento sazonal? Aqui tem como entrar na playlist do festival? Aqui ó, playlist do festival. Gente, vamos ver aqui, olha, a gente vai pegar essa Mercedes AMG E63. Tem essa Maserati aqui, 8CTF. Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, gente. Olha, deixa eu ver. Ah, esse caminhão aqui a gente ganha ele sempre, né? Inclusive eu possuo. Olha, esses carros aqui todos eu tenho. E eu tô vendo que são carros normais, né? Carros que você pega na loja. Eu só vou investir nessa loja aqui quando aparecer um carro raro. O carro que você só compra no leilão ou nos eventos sazonais. Por enquanto, nenhum aqui, né? Olha só, completando a série, né? Essa nova série, que é o volume 2, a gente vai pegar a Lamborghini SVJ. Ah, vamos começar pelos mais fáceis logo, né? A placa de perigo, área e radar de velocidade. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Vai dar dois pontos. Tem que saltar aqui com monstros do rali. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse aqui vai ser fácil, né? Porque ele já joga a gente lá longe. Bora. Esse aqui é o RS200 Evolution 1985. Qual que é o próximo aqui? Tem aqui, ó, um radar de velocidade. Tem que passar aqui a 160 km por hora com o Muscle classe B. Ó, tem que cuidar, tomar cuidado com a aceleração do carro, tá? Bota a terceira marcha aí. Duzentão, pai. Esse aqui é o Chevrolet Super Sport 1970. Deixa eu ver qual que é o próximo agora. Agora é o radar de velocidade, né? Uma área, né? A área de velocidade. Aqui tem que passar com Hot Roads e personalizados a 160 km por hora. Classe A. É 160? Tem que acelerar devagar, tá? Ele só tem uma marcha, tá, gente? É só acelerar devagar. Liga o controle de tração se quiser. Bone. Todas as tunagens dos eventos são compartilhadas. É o Bonnie Shake 2011. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Agora é corrida? Tem uma corrida aqui pra ganhar um nariz de palhaço. É classe S1, carros de pista. Vamos lá. Bora entrar aqui. Solo. Olha só, são três eventos dessa categoria, tá? Com ícone branco. Na dúvida, é bom fazer até isso aqui. Aperta Start. Aperta o RB, né? E tira aqui todos e coloca aqui só eventos sazonais. Só os eventos sazonais, os laranjinha. Aí aqui, ó. Tem um branco aqui, outro branco e outro ícone branco. Se entrar em outro evento de corrida, que não seja as que você terminou, vai cancelar o progresso do evento. Deixa eu ver aqui. Pra esse evento, gente, tem o GT3, o GT2. Tem a pista. Tem a Speciale. Tem o Vantage aqui. Esse Vantage aqui eu acho que eu fiz ele pra rali, tá? Então eu recomendo qualquer um desses quatro carros aqui. As sonais são compartilhadas. Mas eu vou de GT2. Aí, por que? Uai, mas quem é que vai apagar a internet pra não fazer a live? Eu mandei já um monte. Valeu, Nicolas! Muito obrigado, Nicolas. Primeiro Prime do dia. Muito obrigado. Bora. Esse carrinho é bom. Ué, o que esse carro tá fazendo aqui? Esse carro velho? O Atanabe. Vamos, vamos. Será que nível os desenvolvedores colocam nessas corridas? Não tá tão alto, não. Dá licença. Não tá alto, não. Mas esses carros aí também não dão conta desse carro aqui, não, velho. Só o carrinho, velho. Esse carro aqui tá andando bem aqui, velho. No Horizon 4. O do Horizon 4 não chega nem perto. Melhor coisa que fizeram, velho. Tinha que ter uma edição força desse carro aqui, mano. Pra andar mais ainda. Uma edição força com velocidade. Mais velocidade. Bora, bora, bora. Eu fiz uma volta no modo rivais com esse carro. Ele é o... Desse Porsche aqui, ele é o top 1. Lá no circuito... Não sei o que dourado, mano. O circuito é na corrida de velocidade. Depois eu vou ver o nome dela. Eu aumentei a pressão do freio desse carro. O pessoal tava reclamando. O freio dele tava ruim. Peraí que agora eu respondei o chat. Obrigado, Nicolas. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Que carro massa, velho. Que carro massa. Essa pista é grande, hein. Pista é grande. E esse carro, ele tem final, velho. Ele tem final. O bicho não para, não. Vamos ver qual que é o próximo evento aqui que tem que fazer. Vamos fazer essa corrida aqui de baixo. Parece que é classe alta. Rally moderno B. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui, ó. Gente, eu compartilhei a tunagem desse Mitsubishi Lancer 2006, tá? Vamos lá, vamos lá. Menino, você quer que o Pérez bata no Hamilton pra conversar pra ganhar o campeonato? Bora. Ah, ah. O pessoal não para de falar. O Bruno, ele manda umas bíblias no chat, que só por Deus. Olha a lama, olha a lama. É primavera? Ah, não, é verão, né? Manda mensagem aí que eu mando o link do grupo do Telegram exclusivo para a Samis. Vamos lá. E vocês já entraram no grupo do Discord lá, né? Da Global Cards, né? Que sempre tá trazendo promoção top aí de jogos. Assinatura, Game Pass, Live Gold. Fica de fora não, viu? O link sempre fica na descrição. Vê o nomezinho. O Global Cards entra lá no grupo do Zap. E fica de olho. O pessoal sempre posta promoção de jogos. E é mais barato do que é na loja. É direto do fornecedor. Eu acho que a Mercedes vai ganhar, gente. O Mundial de Fórmula 1. O Hamilton, né? O Hamilton. Essa corrida lá de Asmarino, ela tem muita velocidade. A Red Bull não dá conta, não. Eu não lembro da Red Bull ganhar naquela pista. Mira, mira. Meu Deus. Mano, o carro tá apelão demais. É o que, Junkular? Depois eu vejo isso aí. O carro tá apelão demais pra esse evento aqui. Turnagem tá compartilhada. Muito, muito bom. Pro evento tá excelente. Excelente. Tá compartilhada, viu, gente? Deixa eu ver o que a gente vai ganhar nesse evento aqui. Vamos lá, que nós estamos quase batendo 25. Vamos ver qual é o próximo aqui. Agora é outra corrida. Vamos fazer essa corrida aqui logo. Agora é de rua. Classe S1, finalmente. Ford Mustang. Bora entrar aqui nesse evento. Gente, eu compartilhei a tunagem do Shelby GT 350R 2016. A tunagem tá compartilhada. Eu não sei, Victor. Tem que olhar aí depois. Eu nem olho esses trens aí. Eu vou... Eu abro a live e eu não olho essa questão de posição, de ranking, né? Da Twitch. Eu não olho, não. Eu gosto de fazer live, mano. Eu faço live... Nossa, tem muito tempo. Eu fiz live muito tempo no YouTube. Mas eu sempre quis fazer na Twitch. Só que a Twitch, o servidor dela era muito pequeno. Aí, quem era canal pequeno, não tinha a opção de mudar a resolução. Aí, depois que eu estou melhorando o servidor, né? Mas eu cheguei aí na StreamCraft. Na Twitch... É... Na Mixer. Bora. Dá licença, carro. Que é isso, menino? Aí eu vim pra Twitch. O que foi que falou isso aí? Peraí, menino. Bora, bora. Meu Deus. Ainda bem que o áudio... Esses áudios aí não estão indo pro YouTube. Que os meninos mandam cada áudio. Pelo amor de Deus. Ô, Yuri. Yuri. Muito obrigado, Yuri, pelo Prime. Obrigadão pela ajuda, cara. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Ó, 699, barra 700. Bora. Hoje tem evento sazonal. Hoje tem evento sazonal. Bora. Bora, bora, bora. Esse aqui é bom demais. Evento sazonal é muito massa. Eu gosto da noite do Fosan. Eu já compartilhei a tonagem. Só que... Depois eu vou olhar o outro modelo. Que é o GT500. Pra ver se ele é bom também. E vou dar outra olhada nesse carro aqui. Pra gente ver se a gente consegue... É... Extrair mais desempenho desse carro. Vou olhar ele. Me lembrei mais tarde de ver esse carro. Eu sempre esqueço de ver os carros. O pessoal pede um monte. Ó, vamos fazer tirar a foto aqui que é fácil. A gente tem que tirar a foto de uma Lamborghini Diablo SV. Lá em Muleg. Ah, aqui, ó. Tá rolando alguma coisa aqui, gente. Olha, tem um bagulho aqui, hein. Vamos lá. Vamos nesse lugar aqui ver o que é. Vamos tirar a foto aqui. Nossa, que bonito, cara. Vou tirar a foto aqui, ó. Conseguimos, conseguimos. Olha, a gente já conseguiu o primeiro aqui, gente, ó. A gente já conseguiu aqui a Mercedes AMG M63. Deixa eu ver um fácil aqui, mano. Que dá muitos pontos. Eu vou fazer agora o rivais mensais, mano. Vamos bater logo esses rivais mensais aqui. É só entrar lá, né. Ah, tem que dar uma volta aqui. Não pode bater em nada, tá. Vamos lá. É só dar uma volta aqui sem bater em nada. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. É fácil com esse carro aqui. Vire, vire. Agora eu olho aí o chat aí. Só um minuto. Valeu, Julie. Vamos lá. Não pode bater em nada, hein. Esse carro é bom de manobra. Eu tenho uma turnagem classe A desse carro aqui que é muito bom. É só dar uma volta de boa sem bater em nada. Pronto, conclui o evento. Bora, bora, bora. Opa. Olha. Fala, Thiago. É grande essa pista, hein. Pissa é grande. Tá terminando. Pronto. É só dar uma voltinha aqui sem bater em nada. E na dica de nada. Esse carro é bonito, né. Eu achei bonito pra caramba. Vamos ver aqui o próximo aqui. Esse aqui eu não consegui ainda. Mas eu vou tentar depois. Eu acho que tá bugado pra mim. Eu acho. Esse aqui dá 10 pontos, mano. Vamos fazer esse aqui. Vamos apertar aqui o start pra ver os carros desse evento. Vou tornar essa Ranger aqui. Deve ser classe B, né. Vamos lá, vamos lá. Aquele Porsche ali é bom. Só que ele é difícil de ganhar. Então eu fiz esse carro aqui que todo mundo pode ter, né. Vamos, 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 vamos. Cara, será que tá bugado aquele negócio lá do desbravador? Não é possível? Isso não é possível. Eu vou capotar o carro vim ali, com certeza. Bora, 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 bora. Não tem como a gente perder. A equipe vermelha tem 5. Ih, alguém perdeu o cheque. Estestamento padrão por simulação aqui no Forza Horizon. 5. Mano, pra mim não tem diferença nenhuma. Mas eu coloquei só pra deixar mesmo. Se eu fosse você, eu colocaria simulação. A diferença não é tão grande, não. Tu acordou agora, menino? 2 horas da tarde? Vixi, tem que virar aqui. Boa tarde, pessoal. A loja do Forza Zetom não tem nenhum carro que compensa. A loja do Forza Zetom tá muito fraca. Achei muito fraca, muito fraca. Show de bola. Tá fácil, velho. Classe baixa, né? Tranquilo. Eu vou fazer esse aqui, ó. Conclua um evento de corrida no Horizon Open. Pra quem não sabe, aqui, ó. Online. Corridas abertas do Horizon, tá? É aqui que é o Horizon Open, tá? Clicou, entrou aqui na corrida. Vamos lá, vamos lá. Bora. Evento do Horizon Open. Vamos lá. Vamos lá. Mas o bagulho tá bugado. Ah, caralho do Bonnie Sheik anda até em cross, aí. Bonnie Sheik anda até em cross, mano. Ô, desenvolvedor... Tem que bugar esse carro aí, desenvolvedor. Vou no Sheik e apelar até na cross, pai. Zerei nada. Zerei nada de ninguém, não. Só a loja que tá mais cara. Tá aparecendo um cabaré aí. Cada um a bíblia atrás da outra. Eu não dou conta, não. Uma bíblia atrás da outra. Ouينc." Uh. 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 �рийão. Uh. 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 o bmbh sentiu a pressão ou falta pouco aqui ó para gente concluir já vamos fazer esse aqui ó adquire pilote um Nissan 240 SX 1993 Nossa esse carro me lembra Need for Speed cara Gran Turismo de mais é só adquirir dar uma acelerada e pronto Qual que é o próximo a gente tem que chegar uma velocidade de 282 com esse carro beleza vamos lá ó 282 né que tem que bater lá pronto só pegar uma descida só pegar uma descida que você conclui beleza gente nosso carro alcançou a velocidade agora a gente tem que ganhar 10 habilidade Drift esse aqui é fácil em esse aqui é só lá Drift Drift legal é muito fácil concluiu concluiu é só ficar fazendo Drift no meio do mato com o carro que é de boa o último agora aqui ó vence a quatro eventos de corrida de rua tem que fazer as corridas de rua para olha esse evento de corrida de rua que é pequeno ó só tem reta vamos nele hoje nós vamos no canal de quem fala aí viado o meu brinques e aí vai voz é só para quem é sub o speech a ele tá fazendo live e ele tá fazendo live e de uma mulher olha o trem tá taradão hoje oh vou lá agora meu querido só um minutinho tô quase terminando aqui já ó meu cunhado fez um café ali para dar aquele gás Fernanda Tardelli ah mas é gringo pô é gringo é gringo na lacão vamos chegar lá hey moca how's it going everyone from Brazil Tani Charlotte Clown não vai me entender nada pô mas fica lá com aquela cara de concha é bom que né se for para agancar a gringa é canal de força tem um Nick TV aí né fazendo live o cabeça de Roblox hey everyone welcome to my Chanel não dou conta não véi Chanel é Chanel mesmo o Nick TV é cosplay de Roblox olha o tamanho da cabeça a mim só tem cabeça é cosplay de Roblox cabeça quadrada beleza não precisou fazer esse aqui não mas se eu descobrir o que é isso aqui eu trago um vídeo mostrando para a galera show de bola esse aqui foi muito fácil hein tá tudo compartilhado as tonagens dos desafios no youtube gente a